Rumo à terceira fase da Copa do Brasil. Na noite da última quarta-feira, o Vozão conquistou a classificação diante do Oeste de São Paulo. Em noite brilhante do goleiro Fernando Praes, que defendeu dois pênaltis, o Vozão empatou em 1x1 no tempo normal com o gol de Leandro Carvalho e nas penalidades, venceu por 4x2. No começo de ano é um pouco atípico, todo começo de trabalho chegaram muitos jogadores, já é complicado até o time conseguir se acertar, sem tanto tempo para treinar porque tem muitos jogos. Já teve mudança de treinador, o treinador novo chegou com uma semana, praticamente não teve treino, não teve tempo para botar o time em campo para treinar. Então as dificuldades elas aumentam, mas graças a Deus a gente está mesmo com essas dificuldades, conseguindo evoluir, passamos de fase que era o mais importante. Claro que foi de uma maneira mais sofrida do que a gente esperava, mas no final das contas no futebol o que conta é o resultado e a gente graças a Deus conseguiu alcançar mais uma fase. O que é que o Fernando Praes tem em tão pouco tempo para dizer o torcedor alvinegro? Eu fui muito bem recebido aqui, de uma maneira incrível, até por eu nunca ter trabalhado nessa região, mas a torcida me acolheu de uma forma espetacular e o que a gente pode fazer é dentro de campo tentar retribuir. A gente pode trabalhar bastante para tentar dar o maior número de alegrias possível para a torcida. Tchau! 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 Tchau!